E olha a gente aqui de novo trazendo últimas informações e novas informações a respeito do caso Ana Sofia uma garotinha de apenas 8 anos de idade que infelizmente né pessoal acabou desaparecendo no último dia 4 de julho no distrito de Roma Bregio Paraibano onde infelizmente hoje acaba se completando né cerca de 3 meses do seu sumiço tão repentino a gente sabe que esse caso acabou comovendo o Brasil quase que todo e muita gente agora busca né por justiça por Ana Sofia acabou sumindo repentinamente e nunca mais foi vista por sua mãe, seu pai, sua família onde né foi de fato comprovado por meios de câmeras de monitoramento que a garotinha entrou de fato na casa da professora vice-diretora e também do Tiago inclusive a polícia civil durante né aquela recente coletiva de imprensa afirmou que de fato acredita segundo essas câmeras de segurança que Ana Sofia teria mesmo entrado na casa de Tiago e não saiu mais então né a polícia passou a trabalhar nessa hipótese de que a pequena acabou sumindo mesmo justamente ao entrar na casa de Tiago a mãe dela a gente lembra inclusive que ela já afirmou que acredita que alguém ali daquela residência teria oferecido algo a pequena Ana Sofia para que ela entrasse na casa dele já que Sofia era uma menina muito esperta com tais informações divulgadas pela polícia Tiago Fontes então passou a ser investigado porém a gente sabe também né que tudo acabou mudando justamente no momento em que Tiago no dia em que ele prestaria novo depoimento acaba também desaparecendo o próprio advogado Dr. Marcos Alânio chegou a dizer que acreditava que ele teria sofrido algum surto devido a toda a pressão que ele vinha sofrendo porém muita gente acredita que na verdade tudo teria sido premeditado uma espécie né de estratégia para que ele não fosse preso pelas autoridades porém tem aquele ditado né pessoal que quem não deve não teme esse desaparecimento repentino de Tiago acabou de fato levantando vários questionamentos onde pessoas supostamente passaram mesmo a cogitar que ele de fato tem algum tipo de envolvimento no sumiço da pequena Ana Sofia e ele então a partir desse momento passou de investigado para suspeito justamente né por conta dessa atitude tão estranha pois bem pessoal porém né mesmo que Tiago passou a ser considerado foragido já que ninguém sabe ninguém viu a polícia não descansou a polícia continuou pelas buscas por pistas que pudessem levar de fato a esse caso ser solucionado pois a gente sabe né o Brasil todo sabe que justamente no momento em que as câmeras flagam né Ana Sofia entrando não demorou muito tempo e em questão de minutos a babá também acabou chegando na residência então a polícia passou a investigar também outros pontos que não foram de fato esclarecidos e aí tudo começa a fazer sentido a gente agora vai trazer aqui todos os desdobramentos novas informações que acabam sendo divulgadas e a gente conta tudo aqui pra você tudo que vem repercutindo nesses últimos minutos que envolve esse caso tão triste então eu peço que você assista até o final para entender todas as informações e convido você também se for novo por aqui a se inscrever em nosso canal ative também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e também nos ajude dando aquela força clicando no like pois seu like faz toda a diferença pra gente pois bem pessoal caso Ana Sofia tem novo desenrolar novos desdobramentos que acabam sendo divulgados a gente lembra né que no fim de semana familiares, amigos e moradores e principalmente várias pessoas de fora a lei da cidade participaram de uma mobilização em busca de justiça por Ana Sofia vale dizer que Dona Maria do Socorro chegou a chamar o indivíduo de psicopata da pior espécie e disse ainda que acredita que Tiago está recebendo ajuda de alguma pessoa para se esconder da polícia e também da população depois na segunda-feira o caso tomou aí um novo rumo com o afastamento e posterior exoneração da vice-diretora da escola João Paulo II onde a menina Ana Sofia estudava porém muitas pessoas ainda vêm pedindo pessoal que a professora mulher de Tiago também seja afastada de uma outra escola em que ela supostamente trabalha depois veio a informação também que familiares de Tiago precisaram prestar novo depoimento na delegacia de Solânia o irmão da professora e também a irmã de Tiago prestaram novos depoimentos na delegacia de Solânia e como muita gente sabe após ele prestarem esses depoimentos aconteceu uma certa confusão do lado de fora da delegacia momento bastante tensos onde após essa parente da família de Tiago sair ali da delegacia ela estava ali sendo escoltada por um policial porém havia vários populares na rua a população acabou se revoltando e algumas pessoas ficaram ali com os ânimos alterados e se aproximaram ali dessa mulher parente de Tiago e foi gente nesse momento que um homem teria ali tentado se aproximar da irmã de Tiago foi nessa hora em que um policial que se encontrava naquele momento fazendo a segurança dela para que ela não sofresse nenhum tipo de dano já que a população se encontrava bastante revoltada o policial acabou disparando sua arma o policial acabou reagindo já que é o dever da polícia de fato proteger todo e qualquer cidadão vindo acertar ali um cidadão ou seja pessoal uma situação bastante complicada que aconteceu ali naquele momento por outro lado outras peças desse grande mistério e quebra-cabeça vem sendo montados muita gente questiona inclusive se a Babá possa ter tido algum tipo de envolvimento e se ela teria sido presa ou não a gente sabe né que no dia em que Sofia desapareceu as câmeras acabaram flagrando ela entrando na casa de Tiago e depois ali de alguns minutos cerca de 20 minutos chega a Babá que cuida ali da filha de Tiago e aí muita gente questiona né será que a Babá não sabe de algo muita gente fala né que seria praticamente quase que impossível a Babá não ter visto algo de estranho e aí muita gente questiona né se a Babá teria algum tipo de envolvimento e até mesmo questiona se a Babá foi presa porém pessoal segundo informações as últimas informações divulgadas pela polícia a Babá não falou nada sobre o caso Ana Sofia não sabe de nada não viu nada portanto a Babá não foi presa ou melhor pessoal ninguém ainda foi preso porém as buscas por Ana Sofia continuam e a polícia busca solucionar esse caso tão misterioso